É linda. Ficou bom que você gostou, meu amor. Eu comprei com tanto carinho, eu tinha medo que você não gostasse. Nossa, eu amei. É uma joia, né? Pra quem tem tantas como você. Não vai ser muito diferente, receber uma sua... Receber uma do meu pai, da minha mãe, ou até mesmo as que eu compro. Tem um outro significado. Pois é. Era isso que eu queria que você percebesse. Esse outro significado. Lu... Eu quero. Casar com você. Imagina, claro, você sabe, a gente já fala nisso há tanto tempo, né? Mas eu quero agora marcar. Marcar a data do nosso casamento. Deixar de ser um eterno pretendente, pretendente. É tudo que eu mais quero na vida, sabia? Eu penso que eu podia ter perdido você por causa de uma idiotice, por causa de uma infantilidade. Meu Deus, que idiota que eu fui. Ainda perdi o seu aniversário. Queria ter te dado esse anel de forma solene. Imagina, na frente de todo mundo. Para, 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 para de falar. Não vamos ficar falando o que já passou, não. Tá valendo de agora em diante. Pronto. Tá. Eu também fui muito infantil, fui idiota. É. Até o Miguel me chamou atenção, né? O Miguel foi falar com você sobre... Sobre o que que ele foi falar com você? Foi. Pediu desculpa, né? Disse que... Ele podia ter evitado, que ele quis ser engraçado, como sempre. Ele falou até que foi na sua casa também. É. Pedi desculpa. Foi. Pediu, pediu desculpas. Mas não vamos falar sobre o que passou, não tem a menor importância. Aí ele falou... Vai lá. Meu irmão. Vai lá, fala com a Luciana, porque... Você nunca na sua vida vai encontrar uma garota tão bacana quanto ela. Mas por que que você me procurou? Só porque ele falou? Ou porque você acha mesmo que eu sou bacana? Bacana. Hã? Você não é bacana, Luciana. Só bacana. Você é maravilhosa, tá bom? Tô tão feliz, tão feliz. Eu nunca vou esquecer o dia de hoje. Nossa, né gente? Também tanto tempo sem brigar, sem discutir, só falando e fazendo amor. Também nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer esse dia. Ó, eu posso pedir uma coisinha só? Pode, claro, pode. Imagina. O senhor não me pede mais pra matar o trabalho, viu? Não. Mentir, dar uma desculpa, deixar os outros aí na mão. E principalmente, me impedir de fazer o que eu mais gosto de fazer. Que é desfilar, fotografar, você sabe disso, amor. E não valeu a pena? Imagina. Sim, não valeu. Sim, não valeu. Mas é uma exceção. E que fique como uma exceção. Ai, não me pede mais isso não, por favor, tá? Lu. Tá aqui, chupando. Ei, Cátia, te falar um negócio chato. Você sabe o que eu acho? Eu penso particularmente no seu trabalho, não sabe? Sim, você nunca perguntou pra mim se eu gosto de arquitetura? É. Ah, Lu, é diferente, imagina. Desculpa, não quero te deixar chatear. Eu não tô chateada. Olha pra mim. Olha pra mim, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. Eu só não vou me sentir feliz assim, 100%, se eu não trabalhar, se eu não fizer o que eu gosto. Aí eu vou só ficar feliz assim, 50%. É isso que o nosso amor significa pra você? 50% da sua felicidade, empatando com o trabalho. É. Ai, Jorge, é. Ah, normal, assim, numa boa. Eu também quero que o seu trabalho seja parte da sua felicidade. Eu não quero ser uma concorrente da arquitetura, eu quero ser parceira no que você faz. Entendeu? Quero que você seja feliz e quero te ajudar a ser feliz no seu trabalho. E eu quero que você me ajude também a ser feliz no meu trabalho. Isso é isso, simplesmente isso. Tá bom. E aí? E aí? Tá bom. Tá bom. Não ire? Não irei. Tá, amor, né? Tá, amor, né? Não irei. Tá, amor. Tá. E aí? Tchau.